Sei, e não sou porque sou Flamengo, não sou idiota de deixar de reconhecer, que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, é arrogante, é soberba, é farinha pouca, meu pirão primeiro. É tudo isso aí, eu concordo com isso. Agora, isso não significa também que ela pode chegar simplesmente e rasgar o estatuto e começar com o novo, porque ela aceitou o estatuto original da Libra. Então isso tem que ser muito conversável. E o que o Danilo falou, foi o que eu falei na manchetinha, ela se perdeu, para mim, completamente na história de querer fazer gozação de torcedor. Ela agiu como blogueirinha, essa que foi a verdade. Então ela não pode reclamar se amanhã ou depois o Flamengo a tratar assim. Ela não está errada. E acho que até o deslize dela, de repente se colocar ali como torcedora, assim, gente, é o Brasil, a gente sabe como esses dirigentes se comportam, vamos cobrar da Leila a retidão de não se comportar como torcedora. Ela é a presidente de um dos Palmeiras mais bem-sucedidos da história, se não for até aqui o time que mais ganhou, enfim, que vai entrar para a história como o que mais ganhou. E é ela que é a presidente. Eu achava que ela estava até muito quieta lá atrás. Ela deu um passo à frente. Ah, mas ela está jogando para a galera. Vamos culpá-la de estar jogando para a galera? A gente sabe que quando o Abel reage apaixonadamente na beira do campo, o torcedor e a torcedora vêm com ele. A Leila encontrou um caminho para fazer isso também. Assim, a gente já viu outros dirigentes fazendo isso. A gente vai agora exigir da Leila essa retidão. Vai ser ela a primeira mulher de um clube tão vitorioso, de quem a gente vai exigir essa retidão? A Leila não respeitou o Flamengo, não pelas declarações dela, não pela posição dela, não. Isso aí ela está corretíssima em fazer o que ela faz. Ela é presidente do Palmeiras. Agora, bancar a torcedora da arquibancada, bancar o torcedor do Maringá, que ontem cantou Real Madrid pode esperar a sua hora vai chegar, com todo o direito, com toda a razão, o time dele deu um baile no Flamengo. Torcedor pode fazer isso. Presidente do clube, seja mulher, homem, trans, o que for, não pode fazer isso. Presidente, a Leila, a Leila jogou para a torcida quando começou a se comportar como chefe de torcida igual o Marcos Brás, né? Ela se comportou como chefe de torcida igual o Marcos Brás. Ela não foi blogueirinha, ela foi chefe de torcida. O Marcos Brás não foi blogueirinho. Blogueirinho, bloguei, bloguei, agora engano. Blogueirinho. Blogueirinho. Ele foi chefe de torcida. O Casares, ele é, realmente, de vez em quando se comporta como blogueiro, né? Que a própria torcida fala. Então, você pega o Duílio, o Duílio joga para a torcida. Renato, teremos... Não é porque ela é mulher que estão criticando. Se o Casares tivesse feito a mesma brincadeira, se o São Paulo estivesse discutindo com o Flamengo e o Casares tivesse feito a mesma brincadeira, pelo menos, da minha parte, a crítica seria idêntica. Eu acho que aí não tem gênero. Aí tem a postura do presidente. O presidente, para mim, não pode fazer gracinha com uma brincadeira de torcida com outro clube. Seja a Leila, seja o Casares, seja o cara do Bahia, seja quem...